E aí galera Você tá razão Adão tem seu bairro Vou testar Vou testar o bairro Com as lanchinhas A caranga da americana Que louca Tá ótimo Olha o xixu esses bairros aqui Que da hora Go Go Mas Agora Sim A Sim A A A Bairro Sim Ne Então Bairro De Olha, Xixu, esses barcos aí, ó, tudo pra vender, ó, Lex Guiton, Lex Guiton, ó, tudo novinho.